A ovelha rudimentar da floresta é muito conhecida por escapar brutalmente dos ataques brutais. Isso não fez muito sentido. É muito conhecida por escapar dos ataques milagrosamente. Ela enfrenta lobos ferozes e perigos iminentes. Esta jovem ovelha que tem aproximadamente 36 meses de vida. Ela não é tão nova assim, né? Porque já tem uns anos aí, realmente. O lobo é um animal feroz. É, eu não entendi. É pro seu narrador ou pro seu ovelha? Eu vou fazer os dois ainda, olha só. Socorro, me ajude. Estou sendo perseguida por lobos super ferozes que correm 38 vezes mais rápido do que eu. Porque o seu corpo é extremamente ajustado para isso. Eu sou um ovelha. Pixel Dungeon é um jogo bem mais legal. Olha o que é. Esse aqui é um guerreiro. O guerreiro ele tá com essa roupa de marinheira aqui bem massa. Ele é ruivo assim, bem massa. E aí você tem que matar os ratos aqui, ó. Matando os ratos. E esse é o jogo. É assim. O jogo é essa. Hum, eu estou com muita sede. Andar nessas cavernas cheio de monstros me deixa com muita sede. Eu não sei direito o que eu tô procurando aqui dentro. Mas sinto que irei achar. Inclusive, pretendo também achar uma garrafinha d'água. Surpreta, m****. Tá certo, crianças? Hoje eu vou ensinar vocês a fazer Coca-Cola. Aqui, ó. Você pega a meleca e joga aqui no caldeirão. Aqui, pá. Aí você pega essa bolinha de cheetos aqui e joga também no caldeirão. E pega essa coisa marrom aqui que parece um cocô e joga ela também. E pronto, crianças. Aqui está a Coca-Cola. E a próxima aula eu ensino a fazer dolinho. Caralho, que vontade de mijar. Meu Deus. Ah, um túmulo. Ah, meu Deus do céu. Um monte de fantasma. Uou, nem esperava por isso. Socorro, gente. Ah, batei um. Vou tentar fugir agora. Não, não. Estou tentando bater neles aqui mesmo. Ah, eu só estou morrendo. Vou fugir. Apanhei, morri. Ah, ah. Eu só queria agradecer ao André Felipe que participou aqui do vídeo. Obrigado, André Felipe. Muito obrigado, realmente. É, muito obrigado. Sua mãe também. E é isso aí, pessoal. Falou. Ladies with heart. 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 Como